Olá, a pergunta de hoje é você vive ou sobrevive? Essa é uma reflexão e uma pergunta muito importante para a gente estar fazendo no nosso dia a dia. Quanto mais com o passar dos anos a nossa consciência vai amadurecendo, vai expandindo, vai ampliando e nós vamos tendo essas reflexões importantes na vida. E você, você vive ou sobrevive? Você já se fez esse questionamento hoje? Você tem dúvida para responder essa pergunta? Então vamos lá. Primeiramente, você deve ver aonde está sendo o maior gasto do seu tempo. Você passa mais tempo trabalhando e esse trabalho, ele está sendo prazeroso, feliz? Você está feliz, ama de realizar o seu trabalho? Ou você fica mais estressado, ansioso, preocupado com o trabalho? Então já é importante a gente ver isso porque só o trabalho na vida adulta, a gente passa de mais de um quarto trabalhando. É muito tempo gasto no trabalho. Então o que acontece? A gente precisa amar o que a gente faz, a gente precisa ter prazer no que a gente faz para que a gente não passe trabalhando a vida e sim vivendo trabalhando. Tendo um trabalho produtivo, com qualidade de vida e saúde. Outra coisa importante também para a gente analisar, se a gente está cuidando da nossa saúde. Você tem ido ao médico, feito exames, você está se sentindo bem, bem psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Está tudo certo com a sua saúde de forma geral? Se não, faça algo a respeito. Seja se alimentar bem, que é muito importante, atividade física, ter hobbies, lazer, ter um tempo para você mesmo. Não adianta você ficar fazendo mil e uma coisas para as pessoas e não fazer nada para você. Você precisa ter um tempo para você. Um tempo para relaxar, um tempo para você ficar de bobeira, sem pensar em nada, no silêncio, meditando, ouvindo uma música. Ou fazendo algo que você gosta, pintar, qualquer coisa que seja um tempo para você e por você. Para que você possa relaxar e fazer algo que te deixe feliz. Descubra o que te deixa feliz. Também procure se afastar de coisas ruins, de pessoas negativas que roubam sua energia. Tenta ajudar ao máximo essas pessoas, vendo que você pode ajudar. Mas se caso é uma pessoa que não quer ajuda e que acaba te deixando mal, então também procure se afastar, ter um contato mais limitado com essa pessoa. Conviva com pessoas que têm alto astral, que têm boa energia, que te faz bem. Pessoas positivas, otimistas. Isso também é muito importante. E lembrando que as melhores coisas da vida são coisas que não custam nada. São coisas de graça, que são as pessoas. Amar e ser amados, relacionamentos nos causam muito bem-estar. E isso é de graça. Ficar na natureza também é de graça. E também faz um bem-estar enorme. Então, os momentos mais simples, porém, são os mais importantes. E que mais nos causam bem-estar. Promovendo assim com que a gente viva. E não sobreviva. Não adianta nada a gente ter uma vida mal-humorado, rabugento, estressado, ansioso, preocupado. Isso é sobreviver. Mas a gente tem que viver, fazer coisas, boas relações, sair, se divertir, passear, viajar. As coisas simples. Saber aproveitar a natureza, o ar que a gente respira, o céu lindo. Observar as coisas maravilhosas da vida. Isso sim é viver, porque viver bem é estar feliz. Então, descubra você também se você vive ou sobrevive. Se você sobrevive, mude seus hábitos. Tenha bons hábitos. Veja o que te faz feliz e invista seu tempo nisso. Porque você é o seu maior bem. Então, invista seu tempo em coisas prazerosas, boas e que te causam felicidade. Esse é o recadinho do vídeo de hoje. Viva bem. Não só sobreviva. Pra você que gosta de dicas de saúde e bem-estar, entra no meu canal, doutora Michele Cunha. Curta, comenta e compartilha os vídeos. Se inscrevam no canal. Clica no sininho pra ficar por dentro das novidades. Um abraço e até o próximo.